Se você tá largada, em pleno feriado Sozinha e abandonada, cadê seu namorado? Ele tá vacilando, não te dará atenção Te deixa de bobeira e vai pra curtição Fica comigo, vem que eu cujo nem você Fica comigo, vem, não vai se arrepender Fica comigo, vem que hoje eu tô facinho Quer ver como se ama? Pega aqui no gordinho Toca ele por mim, toca ele por mim Eu sou carinhoso e só faço gostosinho Toca ele por mim, toca ele por mim Sou bonito, tô namorado e só faço gostosinho Toca ele por mim, bora só só! Eu sou carinho, bora só, bora só, bora só! Olha aqui, toca ele por mim, toca ele por mim Sou bonito, tô namorado e só faço gostosinho Se você tá largada, em pleno feriado Sozinha e abandonada, cadê seu namorado? Ele tá vacilando, não te dará atenção Te deixa de bobeira e vai pra curtição Fica comigo, vem que eu cujo nem você Fica comigo, vem, não vai se arrepender Fica comigo, vem que hoje eu tô facinho Marcão da van, vem caradinho Olha aqui, toca ele por mim, toca ele por mim Eu sou carinhoso e só faço gostosinho Toca ele por mim, toca ele por mim Eu sou bonito, tô namorado e só faço gostosinho Toca ele por mim, toca ele por mim Eu sou carinhoso, artista e tal Toca ele por mim, toca ele por mim Eu sou bonito, tô namorado e só faço gostosinho Natão CD, ele grava direitinho, é gostosinho também Do tubarão de pesqueira, estire o CD Troca, 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 troca ele por mim Eu sou carinhoso e só faço gostosinho Toca ele por mim, toca ele por mim Essa aqui tá tocando no paredão do podinho Toca ele por mim, toca, troca ele por mim Eu sou carinhoso e só faço gostosinho Toca ele por mim, toca ele por mim Sou bonito, tô namorado e só faço gostosinho É avião Festa das flores pra chegar ele aí, Martão Cê vai ou não vai? Dia 23 de maio Fala, Leandro! Mordimentos! Mordimentos!